A pergunta que não quer calar, para qual time torce Marcelo? A gente vai falar o que ele fez, que está repercutindo muito nas redes sociais. Mas antes disso, se inscreva no canal, galera, ajuda demais o crescimento. Amanhã uma super cobertura de Fluminense e Olímpia, Olímpia e Fluminense, aqui no canal de futebol. Então não deixe de se inscrever, não deixe de participar, não deixe de dar seu like. Porque quanto mais você participa, mais a gente traz conteúdo para você. Uma das polêmicas mais grandes dos últimos tempos é para qual time torce Marcelo? Lateral revelado pelo Fluminense, que teoricamente seria tricolor. Já que ele foi revelado pelo Fluminense, ele poderia, mesmo que ele tivesse um time de infância, ele poderia aguardar o Fluminense com carinho. Mas não é o caso, Diego? Seria, né? Se não tivesse a torcida do Botafogo falando que o Marcelo torce para o Botafogo. E teve uma postagem do Sarabia, que fechou o novo reforço do Botafogo, fechou o contrato de duas temporadas, lateral direito que jogou no Internacional. O Marcelo foi e curtiu e mais uma vez acendeu essa polêmica. Marcelo é tricolor do Fluminense, torcedor do Fluminense? Ou o torcedor do Botafogo? É importante isso, Diego? Será importante para saber aonde o Marcelo vai jogar na sua volta. Por quê? Se ele joga no Fluminense, a torcida do Botafogo fica chateada. Se ele jogar no Botafogo, a torcida do Fluminense vai ficar chateada. Então, é esses pontos que ligam a novela Marcelo a não ter nunca um final feliz, só quando ele voltar para o Rio de Janeiro e escolher o seu time. É tipo uma escolha. Você vai jogar no Fluminense, que já demonstrou interesse nele, ou vai jogar no Botafogo, que também demonstrou interesse nele. E o que significa essa curtida na postagem do Sarabia? Na página oficial do Botafogo. Eu até daqui a pouco faço uma pesquisa, e vocês também podem fazer, se ele segue tanto o Fluminense, tanto o Botafogo. E se ele geralmente curte as coisas do Fluminense, como curtiu as coisas do Botafogo. A torcida ficou eufórica do Botafogo, falando que o Marcelo é torcedor do Botafogo. E a torcida do Fluminense também quer uma comprovação de amor agora do Marcelo em alguma postagem na rede social do Fluminense. E aí, o que vocês acham, torcedor? Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeo, para a gente trazer mais conteúdo. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo para vocês. Então peço a sua inscrição, peço o seu like, e peço a sua participação aqui no canal de futebol. Lembrando, amanhã uma super cobertura de Fluminense e Olímpia. Amanhã também tem Flamengo e Vasco, clássico importante aí, vale pela primeira semifinal do Campeonato Carioca. e segunda tem Fluminense e Botafogo, vale pelo segundo jogo da... É muitos jogos aí que vocês vão acompanhar aqui no canal de futebol. Um beijo grande no coração de todos, tamo junto, um abraço grande, uma quarta-feira... Quarta-feira, não, uma terça-feira abençoada, com muita paz, saúde e prosperidade. Tamo junto, um abraço, valeu. Fui. Abraço, galera. Tchau, tchau.